Olá turminha, tudo bem com vocês? Professora Cátia Xavier de volta para mais uma aula de matemática. Sejam todos e todas muito bem-vindos, todos que nos acompanham aí nas escolas, eu quero mandar um grande beijo para a Escola Orlando Paraim, todos que nos acompanham também em casa, assistindo pela TV, quem assiste pelo YouTube também, no horário da tarde, mais tarde, que nossas aulas estão sempre gravadas, e tem lá o aplicativo do Educa Recife para você nos acompanhar. Então, o que é que vamos falar na aula de hoje? O que vamos explorar é a unidade temática Números, e iremos trabalhar com o conteúdo de divisão. E para nos acompanhar nessa aula, já temos a presença da professora Sandra lá no chat. Seja bem-vinda, professora Sandra. Obrigada, professora Cátia. Um bom dia para todo mundo, que seja um dia super feliz esse início de semana, e vamos participar das aulas, que estão super legais, preparadas para vocês. Vamos lá. E conosco também, aqui no cantinho da tela, temos a presença de Lays, a nossa intérprete de Libras, tornando nossa aula muito mais inclusiva. Eu vou começar a aula apresentando aqui um probleminha, e eu preciso da ajuda de vocês, que já estão aí no chat nos acompanhando, né? Tem Isabela, tem o Lázaro, tem Clarice. Deixa eu ver quem é que vai responder, se chegar mais estudantes por aí, viu? Professora Sandra, vai falando para a gente. Tá certo. Pensem nesse probleminha que eu trouxe para vocês. Professora Cátia quer organizar seus 16 lápis em dois copos para guardar no seu armário. Represente como ela pode fazer essa repartição. Será que vocês conseguem me dizer como eu posso organizar esses 16 lápis aqui nos dois copinhos? Eu tenho aqui, ó, dois copinhos, e os 16 lápis estão aqui. Tá pedindo para organizar, né, esses 16, eu preciso repartir nesses dois copos. Como é que eu posso repartir? Quem pode me dizer aí? Eu vou mostrar aqui, por enquanto, algum exemplo. Eu vou colocar aqui, ó, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu vou colocar desse lado aqui, ó, eu vou colocar os amarelos e o vermelho. E desse lado eu vou colocar todas as outras cores. Aí eu pergunto a vocês, eu consegui repartir a minha quantidade inicial em dois copos? Eu consegui repartir em um copo, eu coloquei, ó, três, seis lápis. No outro copo tem três, seis, nove, dez. Dez lápis. Eu consegui repartir a minha quantidade inicial, que eram 16? Sim ou não? Consegui, né, eu tô repartindo. Por quê? O probleminha diz assim, é, organize os 16 lápis em dois copos. Então, eu decidi colocar da forma que eu achei melhor. Eu coloquei aqui, ó, esses lápis, os seis, nesse copinho amarelo e vermelho. E esse daqui, eu reparti, né, dez lápis para esse outro copo. Mas aí eu vou perguntar a vocês, essa divisão, né, que eu fiz aqui repartindo entre os copos, tá correta? Como não foi pedido uma palavrinha mágica que vai aparecer agora no segundo problema, tá correta qualquer forma que eu dividi aqui. Mas, se eu trouxer essa segunda questão para vocês, presta atenção. Professora Kátia quer organizar seus 16 lápis igualmente em dois copos para guardar no seu armário. Represente como ela pode fazer essa repartição. Então, novamente, eu tenho aqui os 16 lápis. E vou repartir igualmente. A palavrinha mágica agora está aí. Tá pedindo que eu reparta igualmente. O que é que vai acontecer? Quando eu digo igualmente, se eu tenho dois copos, esses copos vão precisar ter o quê? A mesma quantidade. No problema anterior, não se pedia para repartir igualmente, né? Só estava dizendo ali que queria organizar os seus 16 lápis no copinho. E aí, professora Sandra? Então, o Lázaro, ele mostrou aqui uma continha, né? Ele colocou 16 dividido por 2 igual a 8. Olha, o Lázaro já foi para uma ideia. E agora, eu vou pegar esse meu material aqui e vou repartir igualmente, fazendo a distribuição de um em um para colocar aqui no copo. Então, eu vou colocar um aqui, outro aqui. Até acabar a minha quantidade, ó. Dois, três. Está acabando, viu? Aí, quatro aqui, quatro aqui, cinco para cá, cinco para cá, seis para cá, seis para cá. Sete para cá, sete para cá, oito para cá, oito para cá. Eu consegui dividir agora igualmente os meus 16 lápis? Sim, agora eu fiz nessa repartição, igualmente, cada copinho aqui ficou com oito lápis cada um. Então, é importante a gente interpretar o que está dizendo o problema, né? Porque quando a gente entende o que ele está dizendo, a gente consegue fazer essa divisão, por exemplo, corretamente. Lázaro, ele já foi resolvendo aí, né, trazendo o cálculo da divisão. Então, ele pegou 16, dividiu por 2 e chegou ao resultado. Porque eu tinha 16 lápis para dividir para dois copinhos, só que essa divisão, né, precisava ser igualmente. Então, quantas vezes o 2 cabe aí dentro do 16? Se a gente for contar de dois em dois, a gente vai chegar ao resultado oito, que foi exatamente o resultado que deu aqui em cada copinho desse. Conseguiram entender essa ideia, né, da divisão? Quando a gente fala em dividir igualmente, eles precisam ter a mesma quantidade. Nesse caso aqui, a divisão foi exata, porque não sobrou resto. Eu não tive nenhum lápis aqui sobrando, né? Cada copinho ficou com a mesma quantidade e o resto aí é zero, porque não teve nenhum lápis sobrando. Então, numa divisão, a gente pode encontrar uma divisão com resto zero ou uma divisão com resto diferente de zero, tá? Vamos dar continuidade, trazendo agora mais alguns exemplos. E eu conto com a participação de todos vocês, viu? Isabela, Lázaro, Clarice, quem tá chegando por aí também, quem tá na escola, nos acompanhando, vai colocando a resposta aí no caderno. Participem! Olha o probleminha que eu trouxe pra vocês agora. Ana trabalha em três potes transparentes para colocar na vitrine da loja. Quantos apontadores ficará em cada pote? Então, o problema tá trazendo uma quantidade inicial, 96 apontadores, e ele pede que essa quantidade seja dividida igualmente em três potes. Então, como é que a gente consegue fazer essa divisão? Eu vou trazer pra vocês aqui, uma possibilidade através da decomposição. Eu tenho o meu total e vou, né, dividir por três. Então, através dessa divisão, eu posso resolver por uma decomposição. Por quê? 96 é o mesmo que 30 mais 30 mais 30 mais 6. E eu não tô dividindo por três, então cada quantidade dessa eu tenho que dividir por três. E aí fica mais fácil, né? 30 dividido por três dá 10, 10 e 10. E 6 dividido por três dá 2. Pra gente achar o resultado, o que a gente tem que fazer? Somar agora toda essa quantidade aqui e chega ao resultado. Vocês aí já conseguiram ver aqui qual é o resultado dessa conta? 96 dividido por três, digam aí pra mim. Depois que a gente fez a decomposição, ficou mais fácil, né? Então, vamos lá. Vamos acompanhar aqui agora. Professora Sandra, os estudantes estão aí participando? Sim, com certeza. O Lázaro disse que 96 dividido por três já fez direto, né? O algoritmo. Certo. Aí dá 32. 32. Ok. Isabela também falou que é 32. 32, né? Isabela até já aprendeu aí a dividir e a fazer resultados aí de probleminhas, né? Usando a decomposição. Que eu lembro que outras vezes ela colocava aí no chat. Então, ficará 32 apontadores pela decomposição. Mas se você tivesse feito o algoritmo direto, você iria, né? Pegar o nove, dividir por três, que ali são nove dezenas, que é exatamente isso aqui, ó. 30, 60 e 90. Ok? Mas vamos agora para outro probleminha. O que é que tem aí pra vocês? Os nove funcionários da papelaria precisaram ser organizados em dois grupos. Uma parte trabalhará de manhã e a outra parte à tarde. É possível repartir igualmente essa quantidade nos dois turnos? Justifique a sua resposta. Então, a loja tem nove funcionários e o dono precisa, né? Dividir esses funcionários nos dois turnos, manhã e tarde. A pergunta é, é possível dividir igualmente essa quantidade nos dois turnos? Sim ou não? E por quê? Quando eu pergunto, justifique a sua resposta. Eu quero saber por que sim ou por que não é possível distribuir aí essa quantidade. Pensem comigo, eu tenho nove, eu vou representar as nove pessoas com meus nove lápis, tá? Aqui, ó. Três, seis, nove. Pronto. Eu vou representar essas nove pessoas com nove lápis. E o que é que eu vou fazer? Se eu tenho dois turnos aqui, manhã e tarde. Eu vou dividir essas nove pessoas, tá? Vamos imaginar aqui, né, que os lápis estão representando as pessoas. Eu quero saber se é possível dividir igualmente. Então, vamos lá. Um pra cá, um pra cá. Tô dividindo. Dois, dois, três pra cá, três pra cá, quatro pra cá, quatro pra cá. E o que aconteceu aqui, ó? Sobrou um lápis. Porque essa divisão não é exata. Se você tem nove pra dividir pra dois, vai ficar o quê? Quatro em cada turno. Que a gente tá se referindo aqui, né, as pessoas que vão ficar nos turnos. Mas sobrou uma. Então, não é possível dividir igualmente. Então, se tiver nove pessoas, o que a gente pode fazer com essa pessoa? Ela tá rotacionando aqui, né? Um dia ela vem de manhã, no outro dia ela vem à tarde. Depois troca com outro funcionário. Eu só não posso pegar essa pessoa que sobrou e partir ao meio, né? Que a gente não vai dividir uma pessoa ao meio. Pra colocar aqui quatro e meio pra cada. Então, não pode. Por isso que essa divisão aqui, ela não é exata, tá certo? Sobrou um. O resto é um. E aqui, ó, o resultado. Quatro funcionários, nesse caso, em cada turno. E esse outro vai ficar trocando, né, com esses outros funcionários. A gente pode resolver dessa maneira. Vocês chegaram a esse resultado? Professora Sandra, alguém comentou aí sobre esse problema? Sim, o Lázaro, inclusive, ele disse que, quando tava resolvendo a operação, ele disse que é impossível, porque sobraria, né, um nessa conta. Isso mesmo. E ele também falou que tá aprendendo esse assunto também na escola. Vê que legal, gente. Ai, que legal, Lázaro. Muito bem. Então, trazendo aqui, né, pro algoritmo, a gente resolvendo a continha, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nove, dividir por dois, e a gente acabou de descobrir que esse resultado, né, não é exato. Por quê? Quatro é o número mais próximo que ficou, né, para cada horário do turno. E, ó, ficará quatro pessoas em cada turno e sobrará o quê? Uma pessoa. Então, a gente tem uma divisão com um resto diferente de zero, né, uma divisão não exata. E vamos dar continuidade aqui a mais um probleminha. O que é que temos agora para vocês? Pedro é funcionário da loja. E resolveu pegar vinte e quatro borrachas ponteira para fazer pacotes com oito unidades. Quantos pacotes Pedro irá fazer? Percebam que essa atividade aí não é mais de repartição. A gente não tá trabalhando agora repartição, mas enquanto uma divisão, enquanto medida. Por quê? Tá dizendo que ele vai pegar essas vinte e quatro borrachas e formar grupos de oito. Se eu tivesse aqui, né, vinte e quatro, mas eu não tenho, só tô com dezesseis, mas só para vocês entenderem. Se ele vai formar grupos de oito, então eu tenho aqui, ó, dois, quatro, seis, oito. E assim você vai descobrir quantos pacotes é possível formar. Dois, quatro, seis, oito. Então, aqui eu já teria dois pacotes. Só que eu não tenho a quantidade vinte e quatro, eu não trouxe para representar. Mas só para vocês entenderem. Para resolver essa questão é de forma diferente. Eu não vou estar dividindo um por um, e sim eu já vou pegar de oito em oito para saber no final dessa operação quanto deu aí o resultado. Então, se a gente for para a divisão, vai ficar vinte e quatro dividido por oito, que a gente vai fazer o quê? Pegar o número que multiplicado por oito dê vinte e quatro. Então, eu tenho aí agora uma divisão exata, porque três vezes oito é vinte e quatro. Nossa aula vai ficando por aqui. Foi um prazer enorme estar com vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.